Olá, eu sou Mário Vidiano para o canal Vida Alto Suficiente. Hoje eu vou mostrar para vocês como que nós vamos construir a Casa na Mata, aqui em Brasília, um condomínio, que é um condomínio, as margens do rio, que tem aqui um rio muito famoso, que é o rio Tabaquinha. Então, a primeira coisa é que nós temos um conjunto de premissas para esse projeto. O que são as premissas? As premissas são as espécies de regras, são espécies de regras que a gente não vai poder deixar de observar ao longo de todo o projeto. Então, é um projeto totalmente ecológico e a demonstração de que ele é um projeto totalmente ecológico é seguir essas premissas. Uma das principais premissas é que nós não vamos derrubar nenhuma árvore. Isso causou até estranheza aqui no condomínio, as pessoas ficaram preocupadas, porque nós estamos aqui num lugar muito bonito, à margem do rio, preocupadas com a nossa chegada e a preocupação de que a gente poderia vir a destruir aqui a mata ciliar, que é uma mata muito bonita. Essa preocupação não existe. Quero até tranquilizar as pessoas que estão preocupadas. Nós não vamos derrubar nenhuma mata, tranquilizar também o órgão ambiental, que é o IBRAM, que é o órgão ambiental do governo do Distrito Federal. Não precisa se preocupar, nós não precisamos trazer nenhum engenheiro aqui para catalogar as plantas, não vai ser necessário nada disso. Por quê? Porque simplesmente nós não vamos extrair nada. Não vamos extrair nada. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso construindo em pequenos módulos. Pequenos módulos. Então nós estamos aqui no primeiro módulo, o primeiro módulo que já vai dar início. É um módulo de 3 por 5. E esses módulos vão então seguir as clareiras. Nós já identificamos as principais clareiras, então trabalhamos nessa junção dessas clareiras, que a junção das clareiras, ou seja, a junção dos módulos vai ser feita por passarelas, passarelas cobertas. Então são pequenos módulos. Nós estamos aqui no primeiro módulo, ele tem 3 por 5, mais ou menos. Ó, a estaquinha, o limite, a outra estaquinha. Aqui nós temos uma face de 3. Opa, acho que esse pó me dá uma rasteira aqui. E aí, ó, temos aqui o outro limite. O limite aqui é essa arvoreta. Nós vamos tirar a arvoreta? Não vamos tirar. Se por acaso uma arvoreta desse porte ficar no nosso limite, nós vamos deixar. Vamos fazer aí alguma... Vamos contornar aqui o piso, lá no telhado, deixa uma abertura. Vai ser assim. Esse é o nosso compromisso. Então aqui está um outro limite. E aqui o outro limite. que é essa árvore aqui, ó. Então aqui nós temos um retângulo 3 por 5. Vai dar um trabalho danado para fazer a locação e tirar esses quadros. Acho que talvez vai ser o nosso maior desafio, vai ser ir escapulindo dessas árvores, né? Dentro desses limites que nós estabelecemos. Então esse primeiro módulo vai ser uma kitnet. Aqui, ó, outra clareira, ó. Vocês estão percebendo? Estão percebendo? Uma clareira. Tá. E aí nós temos algumas arvoreta. Temos algumas arvoretas aí e alguns arbustos rasteiros. E como é que nós vamos fazer? Tá. Aí nós temos a nossa segunda premissa. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o nosso solo. Os nossos arbustos e as forrações. A ideia é não impermeabilizar esse solo. Tá. E aí nós vamos construir. Fazer essa construção elevada. Vamos fazer essa construção elevada. Para possibilitar que os animais circulem, os insetos, as cobras, as lagartixas, tudo que tiver aí que está no solo, né? Não vamos comprometer a saúde desse solo, porque a gente não vai jogar nada ali em cima dele. Então os micro-organismos vão continuar fazendo o trabalho, tá? E os pequenos arbustos vão estar aí recebendo uma parcelinha de iluminação pela lateral aqui, né? E eles vão continuar a vida deles. Um ou outro, que tiver um crescimento mais acelerado, ele vai poder sair pela lateral aqui, né? E ir buscando o sol, como é a razão de ser da vegetação aqui no centro da maca. Então, nós já falamos de duas premissas importantes aí, né? Uma que não vai ser derrubado nada. E a segunda premissa, toda a construção vai ser suspensa. Então esses módulos vão estar aí acompanhando as clareiras. Então aqui, ó, o módulo 1, o módulo 2, já mostrei pra vocês. Vem comigo. Já tem um pequeno módulo aqui, intermediário. O terceiro, eu já tenho o quarto módulo. E a gente, então, chega na nossa clareira. Vamos chegar agora na nossa clareira principal. Aqui, ó, eu tô na clareira principal. Já até trouxe alguns materiais. Já vou falar desses materiais. E aqui é a nossa clareira principal. Então, esse módulo aqui, ele vai ser o último módulo a ser construído. E sabe o que nós vamos fazer? Nessa área, eu tenho uma cobertura de 6x3, daquelas com estrutura metálica e lona. Eu vou, então, nós vamos montar essa cobertura aqui pra servir de base de apoio. É o nosso barraco de obras, pode-se dizer. E não vamos colocar nada no piso, a não ser essas caixas aí que a gente já tá colocando e o material. Vamos deixar o solo o mais livre possível. O mais livre possível. Eu vou montar essa cobertura. E aí, depois que tiver os outros primeiros módulos prontos, nós vamos tirar a cobertura. E esse aqui vai ser o módulo principal que vai ser o último, ou um dos últimos. Bom, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês lá na frente. Estamos aqui na frente do lote, tá? E eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês que complementam essa explicação sobre o projeto Casa na Mata. Ó, essa placa aqui, eu coloquei nas primeiras vezes que eu vim. A gente veio aqui, não tinha nada feito e a gente ainda estava esboçando. Então, projeto ecológico, nenhum arbusto ou árvore será derrubado pra sua implantação. Não sei o que aconteceu, que pessoas que estavam questionando, estão questionando esse projeto aí, parece que não leram, né? Ou não leram, ou não acreditam, né? Não sei se é uma coisa assim tão difícil de fazer. Pra mim, que trabalho com isso há quase três décadas, me parece muito natural, né? Você vai construindo uma mata, você não pode derrubar a mata. Então, pra mim, é uma coisa que é natural, tá? Eu não sei pras outras pessoas. Mas e aqui, ó, aqui era a passagem das pessoas para o rio. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Desviei a passagem para o rio, tá? Coloquei até uma placa, ó, sejam bem-vindos, desfrute a natureza. Esse é o acesso para o rio. Então, como é minha obrigação dar o acesso para as pessoas, isso é uma obrigação legal, está no pódio, e eu cedi um pedacinho da lateral do terreno para as pessoas, então, terem acesso. Nosso terreno vai até um pouco mais ali, tá? Outra coisa, esse cachorro está atrapalhando a nossa filmagem aí. Vamos ali pra baixo, vem! Vamos voltar aqui a nossa primeira clareira, ó. Uma outra premissa importante do projeto é que a gente vai tentar, na medida do possível, fazer uso do reuso, né? Fazer o reuso. Reusar materiais que já foram utilizados. Então, aqueles materiais ali que estão lá na frente, esses aqui, os outros da outra clareira, tudo foram retirados de uma churrasqueira, que nós desmontamos uma churrasqueira, numa cobertura, uma madeira muito boa, telha, e aqui a gente tem uns pallets. Então, temos um conjunto de material aqui que é de reuso. Isso é muito importante, muito importante na construção. A gente tem que passar a adotar essa filosofia. E quando você reusa o material, você está deixando de extrair a matriz, né? Da natureza. Então, você reusar o material de construção duas vezes, você tem 100% de ganho ecológico. Aí, porque você está deixando de extrair esse mesmo material na natureza. Bom, o que mais que a gente pode falar? Tem uma coisa muito importante também, né? Que são os nossos insumos que essa casa vai precisar e os produtos que essa casa teria que lançar no meio ambiente. Então, o que são os insumos? Os insumos são a energia, a energia é a água. Então, nós pretendemos ser totalmente autônomos da rede de insumos. Então, vamos coletar a água da chuva, vamos filtrar e tratar essa água da chuva e vamos captar a energia solar, que vai ser a nossa principal fonte de energia. Então, os insumos estão resolvidos. E os produtos, que é o que a gente deveria lançar na natureza, que é o esgoto e o lixo. O lixo orgânico vai ser todo compostado e o esgoto vai ser tratado com um sistema bastante sofisticado, que eu venho estudando também, já tenho 20 anos nessa pesquisa de sistemas de tratamento de esgoto. O esgoto vai ser todo tratado e utilizado para algum fim aí, como a irrigação das plantas ou infiltrado depois de tratado, depois de retirado toda a carga bacteriana. Então, essa é outra premissa e é fundamental do projeto. Ser autônomo nos insumos e fazer todo o tratamento dos seus produtos. Bom, eu acho que eu esclareci, eu estou à disposição. Quem for aqui do condomínio, quem for de Brasília e quiser entrar em contato comigo, pode me ligar. No canal tem os meios de acesso. Os inscritos também podem mandar mensagens. Então, pode interagir. Eu estou à disposição até para mostrar que o local, quem quiser acompanhar essa obra, estou à disposição, faço questão de acompanhá-los aqui nessa aventura que vai ser construir a casa na mata. Então, sou Mário Vidiano para o canal Vida Autossuficiente. Até a próxima! Se gostou, dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho